Música Fala galera, rádio 100% jogos de sinuca, estouradaça em todo o Brasil Estamos aqui em Votorantim, São Paulo Na mesa, Maico de Teixeira de Freitas versus Baianinho de Mauá Super jogo de bolinho, 500 reais por lapada O Maico vai sair ali Vamos que vamos É o primeiro grande clássico É o, como se diz, é o maior grande clássico da sinuquinha brasileira No jogo de bolinho Vamos lá Chega dando voadora no like Rádio 100% jogos de sinuca O show não pode parar Não caiu a bola do Baianinho E Maico vai dar sequência ali no jogo Olha a tacada que deu Maico Tinha Teixeira de Freitas Não ficou fácil A caçapa do meio Muito dura, pessoal Dura até demais Olha a defesa que aplicou o Maico Fenomenal a tacada do Maico ali Baianinho foi pra defesa O mínimo de força ali Ia lascar tudo Ia deixar a bola na boca Baianinho de Mauá E tome defesa de Maico Parece que agora deixa na boca Deixou na boca A bola ali Baianinho de Mauá As tabelas da mesa São muito vivas As caçapas Muito pequenas O pano É muito corredor Qualquer mínimo Toque De bola A bola corre mais Que o Usenbolt, pessoal Vai sair o jogo Maico de Teixeira de Freitas E de papel A bola É Sextrate E ative É Sextrate Capa E Porcapê E Maico Raico A CIDADE NOVA Não caiu a bola do Baieninho lá embaixo, vocês viram, ficou na boca. Será que o Maicon vai descolar? Jogou a tacada freando a bola branca ali o Maicon. Caiu a bola do Maicon de Teixeira de Freitas. R$ 500,00 por lapada Maicon de Teixeira de Freitas versus Baieninho de Mauá. E a galera ali por fora tem o seu devido direito de fazer as fezinhas, viu? Ou aposta no Maicon ou aposta no Baieninho. O Maicon de vez em quando faz as apostas lá com o pessoal de fora. E vamos que vamos. O Maicon de Teixeira de Freitas. Foi matando a bola, não conseguiu ali o Maicon. Eu estou falando para vocês há um bom tempo que as caçapas dessa mesa são muito duras. Duras demais. Até parece às vezes dois amadores. Daqui a pouco vou filmar de perto ali as caçapas para vocês verem. Principalmente as caçapas do meio. Vamos ao palco da lei. Vamos ao palco da lei. Olha a bola que o Baieninho jogou. Será que vai dar branca? Quase deu branca, viu pessoal? Deu azar. Ali na tacada Baieninho de Mauá. Olha a defesa do Baieninho. Caiu a bola do Maicon. De Teixeira de Freitas. É top, é show. Caçapa dura, mas se acertar na veia. Bola cai. Cai e vai para o fundo da caçapa. Lá na gaveta. a bola do Neuro. Rádio. Obrigado. Obrigado. Uma partida para cima do Baianinho. Que bola do Maicon. Venceu. A partida para cima do Baianinho de Mauá. É pessoal. Na descrição do último vídeo. A gente vai falar aí sobre. Esse jogo. O que aconteceu. Na sequência de jogo. Quem saiu ganhando. Aqui entre Maicon. Versus Baianinho. Paz e sempre a gente. Não consegue gravar os vídeos na íntegra. Vamos que vamos pessoal. E o Maicon agora resolveu matar. Bola que nem presta. Olha só. Acho que colou lá embaixo. Estou meio gripado aqui no momento da gravação desse vídeo. Mas. Caiu a bola. Mas vamos que vamos. Celcinho. 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 Não. Caiu a bola. E o Baianinho acho que esperou ali achando que o Maicon ia considerar a bola. O Maicon não considerou. O Baianinho tem que jogar na bola. Baianinho. Achou que o Maicon ia considerar o parceiro. Venceu o Baianinho de Mauá. Rádio 100% Jogos de Sinuca. Juntos e misturados nos mega eventos de Sinuca em todo o Brasil. Grande abraço a galera de Teixeira de Freitas. Bado, nosso amigo Jacu. Toda a galera. Teixeira de Freitas. Cidade do meu amigo Maicon. Já estive três vezes na cidade de Teixeira de Freitas. Pessoal muito acolhedor. Gente boa. Nosso amigo Du, Jacu, Maicon também. Logo, logo a gente tá voltando em Teixeira de Freitas aí com o super torneio de Sinuca. E olha a tacada que o Maicon deu. Não sei se foi uma ótima tacada. Olha a defesa que o Maicon. aprontou ali pra cima do Baianinho. Caiu a bola do Baianinho de Mauá. Se trancar vai ser fenomenal. Não caiu. Bolão tava colado. E deu a sorte demais o Baianinho. Meu Deus do céu. A Branca rodou. A Branca rodou o salão inteiro. E ficou escondida. Maicon tentou colar na tabela do fundo e não conseguiu. Não caiu a bola do Baianinho de Mauá. E parece que vai dar sorte de novo o Baianinho. Deu sorte de novo que o Maicon não pegou aquela bola reta. E o Maicon foi para o corte. O Maicon acabou de falar. Ele errou um milhão de vezes e a bola cola. E a Branca fica péssima. Baianinho passou a bola. Dessa vez não vai colar não, pessoal. Meu Deus do céu. Não caiu a bola do Maicon. Ficou na boca. Caçapa dura. Tudo pode acontecer. E aí E aí E aí E aí